Conheça como é por dentro do Museu da Cidade de Düsseldorf. O Stadium Museum é um museu dedicado à história de Düsseldorf, apresentando-o numa grande exposição que inclui objetos de importância histórica, pinturas de mestres alemães e muito mais. Stadium Museum informa os visitantes sobre a história da cidade desde os tempos antigos até os dias modernos. Exposições especiais sobre arquitetura, moda, arte, fotografia, música e cinema também enfocam a cidade. O museu é o museu mais antigo de Düsseldorf, datado de 1873. O museu é o museu mais antigo de Düsseldorf! O museu é o museu mais antigo de Düsseldorf! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Se inscreva. 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 Se inscreva.